Galera, muita gente me perguntando como é que faz pra usar a sua inscrição do Prime Game pra apoiar o Aftermath. Então o negócio é o seguinte, você vai lá no Amazon Prime, cria sua conta lá, você vai ter acesso ao seu Prime Video, seu Prime Music, todos aqueles benefícios que a Amazon dá pra você. Quando você entrar na Twitch aqui, na Twitch TV, você vai chegar, vai logar, quando você logar, você vem em Configurações, aí em Configurações tem Conexões. No Conexões, a primeira opção vai ser da Amazon, você vai pedir pra conectar, eu já tô aqui até como desconectar, porque eu já tô conectado. Quando você conectar, você vai colocar o seu login, o seu e-mail, e ele vai entender que essa conta da Twitch TV é a mesma da Amazon Prime. Feito isso, você vem aqui em cima em Buscar, coloca Aftermath, BG, aí vai aparecer o Aftermath, você clica no canal do Aftermath, Aí aqui, ó, o Seguir, se você já é seguidor, já vai tá marcado, se você não é seguidor, você segue, aí você vai clicar aqui em Inscrições, no meu tá presentear, porque eu já sou inscrito no canal, né? E vai ter aqui a sua opção de se inscrever gratuitamente com o Prime, você vai ali, clica, se inscreve com o Prime, você não paga nada por isso, porque já tá na sua mensalidade da Amazon, mas você colabora financeiramente com o Aftermath. Lembrando que todo mês isso renova, então se você estiver comprando o Aftermath direto, já vai renovar, porque já vai ver que a inscrição acabou, você vai renovar ali. Mas se você aparecer de vez em quando, fica ligado que todo mês você tem que renovar. Valeu, isso ajuda a gente absurdamente na criação de conteúdo. Valeu, isso ajuda a gente absurdamente na criação de conteúdo.